Só se cura Só se cura, eu vou conseguir sair da safe Eu vou conseguir sair da safe Consegui sair da safe Consegui sair da safe Consegui sair da safe 14 segundos Tem que sobreviver 14 segundos Não traz isso pra cá não 7 segundos 4 2 Boog Pô macho agora eu comi Derrubei um Cadê cadê pinga 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 Que comigo já, já matei já Não mas tu só derrubou Mas tem a safe Ele morreu 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 Tem 5 bonecos com insta Tem boneco que vê uma quantidade gigantesca Tem 5 bonecos com insta-res Tem boneco que vê uma quantidade gigantesca Tem 5 bonecos com insta-res Tem boneco que pega item do chão O compress tem um O compress tem um O compress tem um heal O do W você cai, usa Dá 140 em alguém O cara volta em você, executa e pega um 140 de volta No shield E até agora Vamos Vamos Não Eu acho que eu vou ser um figaraki Porque eu Sou um figaraki Eu sou mau E cruel É uma bag aqui, se alguém precisar. Pegues? Pegues. Tô aqui com o meu Todoroki ralado, caiu de skate, foi surfar no gelo e se ralou tudo. O que é isso? Level up! Não! Tô por aí. Na praia, né? Tô sozinho, atirando bronze. Bora lá. Achei de nada de vocês. Se eu tava errado, tá nível 7. Coisa sua. Poxa. O que que tem a ver do que ele tá nível 7, cara? Nível 2, nível 2. Ah, só porque você falou, agora eu tô 9. Bora lá. Ah, não, isso é incrível. Pegue uma carga, eu não acredito. Não acredito. A nossabra é contribuída, eu não acredito. Ah, eu vou passar por causa da tela. Pega essa carga, não. Amém, aprendi a cara. Olha o Pai, vai ficar na escuta. Certo que está em casa. Ah, não vai ficar nessa nessa. A garota. Vou pedir para Deus. Eu queria ficar aqui. Dadeira, não acima. A gente tá com o Charming Ainda bem Espera aí que eu vou pegar essa cartinha Vou pegar o refém Na paz 2 Shinshu de um Heel Verde Lave Deve ser O outro é o jogo O outro é a 3 Fez 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 Não, é que esse mapa realmente ninguém morre no começo mesmo. Esse mapa é bagunça, por que não? Uhum, quando começa tá uma safe de dois centímetros e dez times vivos. Ah, não dei... Pra chegar lá sem mim. Eu nem tô tão longe assim. As cartas sobram. Ah, quebra aqui e spawnar o civil. Não, mentira. Tem chance de spawnar o civil. Tem gente aqui. E aí. Salvando o civil. Não morre. Ou vai matar os outros. Ah, só preciso sair da safe agora. Ah, só preciso sair da safe agora. Não morre. Ah, só preciso sair da safe agora. Só tenho um pote de... Ah, o Kirishima. Ah, o Kirishima. Ah, foi pra lá. Onde eu tava atirando. Cuidado! Cuda que tem um líder aí pra cima dos... Do shopping. E tem um Coringa aqui em cima. Ah, foi pra lá. Onde eu tava atirando. Ah, foi pra lá. O Paiva... Respeita o Paiva aqui. Não sei se você não tem ideia do poder do... 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 Tem um Dub... Na cara dele já. Ele caiu. Perdi o Dub... Perdi o Dub... Perdi o Dub... Perdi o Dub... Tem o Dub... Tinha um Dub... Perdi o Dub... Perdi o Dub. Perdi o Dub. Ajuda o Nemers, hein. Um Dub comigo aqui só. Só o merda lua, porra. Ah, achei um Kirishima. Ajuda o Nemers. Estou indo, Luz. O que é isso? Eu tenho um lugar em um lugar Eu tenho um lugar Eu estou chegando Cadê ele? O que? Eu estou chegando Pera ai Estão matados Para de matar tudo Eu tô tomando sem levar aonde, mas eu tô tomando. Eu tô tomando sem levar aonde, eu tô tomando sem levar aonde, eu tô tomando sem levar aonde. Se derrubar alguém, eu não sei aonde. Derrubei um Kirishima aqui. Eu ainda tenho Time View, quer dizer, a pessoa vive desse Kirishima. Eu estou limpo ou o Mike. Ele vai pegar o bagulho do Kirishima. Peguei o All Might. O All Might pegou o bagulho do outro e correu. A gente tá pegando com outro tipo aqui. Não toma nada não. O All Might correu pra reviver o outro. Vamos meter o pad aqui que a gente tá no meio do Powerpast. O All Might lá. Ele vai tentar reviver o cara em cima do prédio aqui. Não consigo chegar muito rápido. Tinha que ter uns sementos em algum lugar pra tacar uma pedra. Tira o fogo dele. Vai subir pra parar o All Might. Só o Paiva sabe. Ele nem compensa. O All Might bate no Paiva de volta. Tô batendo em quem, Paiva? Vai lá no lugar do lugar dele. O Kirishima é comigo. O que é isso? Oxi. Não dá nem ele. Tô com uma Malt Lair aqui, rapaziada. Tô com uma Malt Lair aqui, rapaziada. Você consegue dar um recolade aí? Tô dando um chase no Kirishima. Tem um Kirishima aqui do meu lado. Ele vai dar problema depois. Tem outro Kirishima. Tem outro Kirishima. Só eu aqui, viu? Mas é mais exato dos três Kirishimas. Deitei um aqui. Eu deitei alguém. O que foi que eu deitei? Não sei lá. Só deitando gente atrás de gente, cara. Cara, eu deitei alguém aqui, mal. Não sei quem foi e sumiu. Pô. Eu derrubei um Kirishima aqui. Eu tô precisando de pote de vida, que eu só tenho de shield. Ai, droga. Ah, vem comigo. Não sabia. Eu congelei eles. E o de vida? Ai, tem uns sementes aqui. Ai, cara. Ele não perdeu. Só que você vai me curar. Aqui, Gui. Pera aí que tem uma galera aqui. Tem uns sementes em algum lugar lá em cima. Vai, você tá tranquilo aí? Pera, só o de um minuto tá tranquilo. Vai jogando ele. Derrubei dois. Eu congelei uma galera aí. Ah, eu derrubei o Liza, pai. Ó, o Maduro quase me vendo aqui. Tá ficando de jogo. Tá ficando de jogo. Eu preciso de vida, Nemos. Tá tudo aqui no chão, cara. O tanto de loot. Só pega. Meu Deus, eu deitei de novo. Eu só não tinha deitado no Liza, cara. Ah, tinha outro então. Tá de... Deitei de novo. Tá satisfeito? Deitei os dois. Eu dergou muito, meu patrão. Só doido. Tem gente vindo. Ai, Almite do meu lado. Tá ficando de um minuto. 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 Cara, eu pinguei em quantas lutas diferentes. Derrubei um, derrubei um. Mas tudo bem, mas tem mais cinquenta gente diferente dentro do bagulho. Eu quebrei o shield de alguém. Eu não tenho plus ultra não. Nunca. Pai, vai ficando de... Ah, que pariu. Caraca, mano. Eu não fiquei... Pai, eu vou te viver e vou tomar um team shield, pai. Não, foca eu ver. Tô tomando vida. Não dá. Não dá, cara. Morri. Morri, morri, morri. Tem um Midoriya comigo. Não,у negocio,soft. Não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Deixa, deixa Ah, burro Ó o mod contiguinho Batei um e dois Tô com o mod aqui em cima Tem uma galera aqui em cima aqui ó Fica vivo, só fica vivo Ai Mano, me petei caro aqui Tomando team shield Quebrou o da Ai, tem um healer comigo Demuda a vida do healer Tá no bi, caiu, caiu, caiu Ai, tem um da Tomando team shield Ah não, me derrubaram no ultimo segundo mano Me levantem Ah O mod subiu O mod subiu, o W tá em cima, eles vão te matar não O mod desceu Tomando team shield, tô tomando team shield É meu herói Cai, cai, me levanta Eu vou morrer Vai, 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 não dá tempo Corre Corre Corre, vai Gui Nossa, só tem parede Tem que vir pra cá, tem que vir pra cá, ó Já era, vou cair também Só tem parede, não tinha nem pra onde ir Caraca, velho Só se cura, só se cura Só se cura, eu vou conseguir sair da safe Eu vou conseguir sair da safe Consegui sair da safe Consegui sair da safe Consegui sair da safe Boog Pô macho, agora eu subiu Derrubei um Cadê, cadê, pinga, 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 pinga Aqui, comi, já, já matei Não, mas tu só derrubou, mas tem que ir pra essa Aí, agora morreu, morreu, morreu Quero tomar vida Cuidado que como vai ficar subindo Aí, tô vendo Vem pra cá, vem pra acabar dentro aqui, ó Isso, aí mesmo Aí, tá aqui Fica aí dentro, fica aí dentro Tô tentando Ficou quase tomando vida Aí, ele voltou, ele voltou Tá de boa, tá de boa Muito, muito, muito dano Hoje não Ai, mano, não acaba esse bagulho dele Ele tá de posudo, hein Nossa, ele voou, mano Ele voou e me acertou um golpe Taca a coisa aí, né, mas ele não vai conseguir ficar aí dentro, não Ele voa Vai acabar esse bagulho dele Acaba essa voadinha dele, não, hein Não, ele tem três babas de baboas Não, ele tem três babas de baboas Derrubei Calma, calma, calma Calma Calma, vai, Nembris A briga é de quem sobrevive mais agora É o Nembris Vai, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, não é possível Não é possível Ganha, Nembris Ah, eu perdi, né Perdemos Nossa, mano, que partida boa Que absurdo essa Ô, Almite roubado Ô, ele usou trinta vezes esse tornado dele, mano Que absurdo, cara É pra tá nível 9 Nossa Ô, a gente amassou esses caras, mano Ô, Almite roubou, tá ligado? Ele roubou Peguei cinco kill nessa partida Peguei o que eu não pegava de kill Cinco kill? Eu dei oito card de dano Fora trocentas assiste, mano Cara, eu dei quatro card de dano, cinco kill, mano E agora eu tenho Não vou entrar Não vou entrar Eu vou entrar Ele vai entrar Eu vou entrar Ah-ah-ah! Não vou entrar Eu vou entrar L баг Ah-ah-ah! Legenda por Sônia Ruberti